Música Como tudo o jornal ficou de força Saudade e apertaram Chegou e inventou história Nada de rouba um pião Apaixonado que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou por tudo hoje Não me vou Força saudade e apertaram Chegou e inventou história Pula boi, pula cavalo Pula cavalo e boi Coração pula no peito Lembrando a dor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou por tudo hoje Não me vou Força saudade e apertaram Chegou e inventou história Nada de rouba um pião Apaixonado que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou por tudo hoje Não me vou Força saudade e apertaram Chegou e inventou história Nada de rouba um pião Apaixonado que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou por tudo hoje Não me vou Força saudade e apertaram Chegou e inventou história Pula boi, pula cavalo Pula cavalo e boi Coração pula no peito Lembrando a dor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Valeu, obrigado!